Muito bem pessoal, nós estamos aqui na Tem Evento, Tem Festas, Centro de Rio Bonito, Galeria da Rodoviária Vamos logo dar o endereço, porque o pessoal fica perguntando onde é? Mas é, Rio Bonito, Galeria da Rodoviária Na minha direita está a nossa Cake Design, minha amiga Maristela E do lado de cá, a minha amiga Eliane Gomes, que comanda a Tem Evento, Tem Festas E nós tivemos hoje a inauguração aqui, importante né Eliane? Uma novidade aí da Tem Evento, Tem Festas Eu começo aqui com a Eliane, para você falar um pouquinho dessa novidade que a loja está oferecendo agora Em dois ambientes, a loja lá embaixo e a sala de aulas e cursos Isso mesmo, a gente hoje inaugurou a nossa salinha de cursos aqui na Sobre Lógica da Galeria da Rodoviária Onde a gente vai oferecer cursos para todos os nichos de evento Decoração de festas, profissionalizantes como recepcionista de eventos, de confeitaria Para você realmente vir e conseguir encontrar tudo na área de eventos e de festas Lá embaixo os artigos e aqui você aprende com a gente esses diversos cursos Perfeito, eu achei bacana essa coisa da recepção Até falei lá no programa Flávia Azevedo algumas vezes Que você chega numa festa, tem uma mesa reservada, tem a outra com o nome de fulano, outro nome de ciclano Ninguém vem te falar, você fica sem saber onde que você senta E aí alguém lá no escuro levanta a mão, vai pra cá, você não sabe nem quem é E por vezes falha o cerimonial nessa questão da recepção É mais ou menos isso que a gente vai tratar, Eliane? Mais ou menos isso, na verdade existe todo um protocolo Pra você ser recepcionista de eventos E como eu falei aqui hoje Pra os participantes Não é uma coisa só feminina, tá? É uma coisa masculina também Existem também alguns momentos em que o cliente precisa também De recepcionistas homens Porque às vezes a gente tem aquela visão só da mulher e tudo Então é pra homens e pra mulheres E existe todo um processo realmente em que Cada cliente vai ter a sua visão Do que ela precisa E essa pessoa tem que estar preparada pra lidar com o público Situações realmente de às vezes um convidado sentar numa mesa que estava reservada E você tem que saber abordar o convidado pra não constrangê-lo E também direcioná-lo ele pra uma outra mesa Como você vai fazer isso? Como é que você vai fazer? São coisas que a gente vai estar falando aqui nesse curso Essa é alguma das novidades do curso de recepcionista Que vai ter também, minha gente, aqui na nossa sala de aulas e recursos Olha ela aqui Olha ela, hein? Maristela, o que a gente vai ter por aqui Por sua parte? Olha, faremos deliciosos doces Decorados Decoração com pasta americana Se você tem dúvida, ainda não sabe Essa nova técnica Pode vir aqui na loja Fique por dentro de toda a programação Que está muito recheada de coisas gostosas, hein? Esperamos vocês aqui Bom, lá no meu canal no YouTube Já tem uma aula que eu roubei da Maristela Num outro evento que nós tivemos aqui na época da Páscoa E ela estava ensinando Eu acho que é a tal da pasta americana mesmo Ela estava ensinando a fazer laço Não é isso, Maristela? E hoje, numa passadinha rápida que eu dei aqui Ela estava dizendo que agora vai ensinar a colorir a pasta americana E também tem aquele cuidado para o cliente que encomenda o bolo rosa Não receber um bolo vermelho, o roxo, né? Isso A gente vai estar ensinando aqui várias técnicas de como colorir a pasta De como fazer modelagens, tá? Porque não é só você abrir a pasta e ir trabalhar Tem um processo que a gente vai estar ensinando aqui O que a gente vai estar agregando na pasta Para a gente poder estar fazendo esse trabalho Então não perca tempo Se você quer dar uma pulsão aí nas suas vendas Vem aqui na Tem Evento Faça o seu cadastro aqui E não percam, pessoal Vai ser muita novidade Não só da área de confeitaria Mas temos também decorações com balões, com bexiga Vamos também estar trabalhando com a nossa amiga Ana Erli Ana Erli Com decoração de flores gigantes em EVA Então, pessoal Vai ter um leque de ensinamentos aqui Para todo mundo que está afim de aprender Então corre aqui na loja Faça a inscrição E garante já a sua vaga Beleza E uma coisa bacana, Eliane Que eu queria Um comentário seu Foi até o Elísio, né? O esposo da Eliane Que estava conversando comigo Hoje pela manhã Uma pessoa que chegou Para ter contato com a sala E ele estava me contando Que foi alguém que há um tempo atrás Chegou na loja procurando trabalho Dizendo que estava passando por uma dificuldade De emprego Aquela coisa toda E através da Tem Evento Tem Festas Hoje essa pessoa está aí Produzindo seus produtos Ganhando um dinheirinho Já com algumas boas notícias Em termos de aquisição De vida profissional E eu quero te cumprimentar É por essa Essa prestação de serviço Da Tem Evento Tem Festas É mais ou menos essa a ideia Que vocês têm, né? Isso Na verdade a gente tem a ideia De deixar mais aberto, né? Quem quiser aprender confeitaria Seja para uso próprio Na festinha do seu filho Ou para de repente até Se conhecer e perceber Ah, eu gostei Eu quero começar a trabalhar Eu vou começar a trabalhar para venda Decoração de festas também A gente vai estar com a Narlika Castro Que é uma decoradora Ela vai estar ensinando flores gigantes Que basicamente em diversas festas Está sendo usada Então, por exemplo Você pode aprender e de repente Começar a gostar de trabalhar com EVA E também começar a tirar uma renda extra E no meu caso Eu vou também fazer esse De recepção de eventos Eu vou fazer alguns gratuitos também Como os 10 maiores erros Nas festas infantis Que muita gente às vezes não percebe E até profissionais não percebem Que é uma cadeia de serviço Então a gente está querendo Tentar passar um pouquinho De conhecimento Tentar ver se a gente consegue Dar uma oportunidade aí Para quem quiser Seja para uso pessoal Ou até mesmo realmente profissional Perfeito Eu penso que um dos erros Na festa infantil É esquecer Dos doces da minha amiga Maristela Porque ela manda muito bem Ela esteve lá no nosso programa Na rádio Deixou um bolo lá para mim Que eu comi sozinho Um monte de gente mandando mensagem Flávio, vai dividir? Não, inclusive Eu quero já deixar o convite aqui Tanto para a Eliane Quanto para a Maristela Para vocês voltarem lá no programa Para a gente falar dessas novidades Falar desse espaço aqui Agora Eu só abro o portão Maristela Se levar um doce para mim Pode ficar tranquilo Colou comigo Gente É sucesso garantido Engorda comigo É tudo comigo Então não percam Fiquem ligadinhos aí Na programação Aqui da loja Tem evento E vem comigo também Para esse mundo doce Que é só sucesso Beleza minha gente Então nós estamos aqui Na Tem evento Tem festas Conversando com a Eliane Gomes Aqui à minha esquerda Maristela Almeida Aqui à minha direita E a gente agradece você Que está aí nos prestigiando Nos acompanhando E visitem a Tem evento Tem festas No centro de Rio Bonito Na galeria Da rodoviária E pode mandar um zap Também na Eliane Para tirar alguma dúvida Isso Quer tirar dúvida Quer receber a agenda completa Passa um zap para a gente É 21 97038 1325 Tá Só passar um zap A gente já vai mandar a agenda Agora ela já vai estar divulgada Para todo o público A gente segurou Por conta do nosso evento Para que todo mundo pudesse receber Mas vai ter uma agenda Bem completa Já para junho e para julho Show de bola Bom gente Obrigado aos amigos Que estão nos prestigiando Acompanhando aí o nosso Papo aqui com a Eliane E com a Maristela A gente vai ficando por aqui E fiquem atentos aí Ao Instagram Da Tem Evento Tem Festas Da minha amiga Maristela E também Nas minhas mídias aí A gente vai estar compartilhando aí A gente tem essa parceria Vamos estar compartilhando Os eventos As datas E elas irão lá no programa Flávia Azevedo Ao vivo lá no estúdio Conosco Eu já estou aqui ansioso Para saber qual vai ser o doce Que Maristela vai levar Vai ser surpresa Surpresa Abraço gente Obrigado pelo carinho de todos Que estão sempre nos acompanhando Valeu Comencem a... Comencem a...